e aí tá bom essa velocidade aqui o que é que você tem o pé? ta massa, ta ótimo assim assim já tá dando uns pode assim tá show aqui é uma favelinha né? Que favela é essa aqui? é, essa não tem nome não, favela do corpo, é do bob essa vai vai calma para devagarzinho para ver se tem alguém e eu tô te ensinando a dirigir né você vai me ensinar não tipo pai que isso mas eu na direção o direção defensivo já começou fi e entra aí na esquerda e o ato os caras aí e é que é americano primeiro caminho para ele aí e já vou até tirar o cinto direita e aí e é o meu parece que tá teu cara sentado ali ele é direito direito e chegaram a ciota ver se tem carro que atrás parece que não também está de boa e anil tá nil e não quer olhar em cima do negócio é igual normalmente cara se esconde lá e aqui é lá em cima do tonel lá em cima só podemos descer mano o negócio aqui é meio velho a live tá sem ver né a gente tem que ser rápido rápido vai lá vai lá sobe lá que a gente tá marcando aqui cuidado não vai te pegar aberto aí não senta comigo é o killer eu tá nil tá nil tá nil vou mostrar para galera que tá na live como é que é aqui dentro e aí pessoal aqui geralmente ó é onde o pessoal coleta algumas partes dos corpos aqui na cidade tem como vender ossos humanos cemitério essas paradas tá ligado ó o tanto de corpo tem aqui ó jogado ó carai que susto mano tá doido mano parece um cara girando ali deitado policial do e aí alguém caiu eu ouvi ou já marca aí que lá no cemitério lá no cemitério tá vamos que vamos correndo ele tá ali você falou o local os caras vão passar de lá por é agora tem que sentar o pé problema porque agora vai ser estilo o tec aqui pode ir só vai ó eu não tô batendo nada se bater aí é porque é coisa na sua cabeça é o killer por enquanto coitado tá achando que eu sou ele aqui né tem tem mão de volante cara não precisa de frear não negócio é o bob lá tá de boa aí bob na suave não tá dando de leg nenhum graças a deus eu tô lagando e agora deu uma FPS então pet porquê que a viatura de susto andar mais que a minha porque quem tem motorista aqui né dá licença aí é mais pesado dá licença que eu tô olha o trabalho de madrugada tá ligado o empregador de pizza de madrugada exatamente então cara tem um opa ele é bom parado aqui perto hein olha pra mim esse camarada aí o povo de camarada não esse provável mas provavelmente é de play mano é para o robô já tem gente camarada aqui é que entra aqui mesmo é pode entrar bom tem de lamborghini cê tá aí nessa e não mas aí não conta né mano é lá naquele buraquinho tá ligado onde tem um buraco então é um buraco tem que ter um buraco é que eu acho que não passa aqui não gostava cuidado aí e eu acho que eu acho que eu tô com o um buraco e os caras desolvam não foi certo é o que ele é o cara vai sair de fininho ele tá com o barri de equilíbrio tô eu tirei porque não ficam em ela aí não vai não chegou no aí ó é aqui não é então é aqui tá nele tá nele tá nele pode dar ré e sair do cemitério tá aqui também sai tá não e a não aqui não sai onde eu tô indo e aí sai pronto né E aí eu pedi dica até aqui né mano cara só sabe bater em carro quebrar tudo mano escopado negócio dele ruxar a base né continuar aqui na cidade dando uma voltinha é vamos continuar aqui é vai marcando aí que não você acha que tem um momento aqui deixa eu tocar uma deixa eu tocar uma ida aqui na frente esse bom vai lá a gente vê se tá lá passa eu vim aqui ó pode é até melhor sair na frente mano que eu vejo só viatura que até mais interessante na live é até bom que o capitão certeza que dois carros seria batido aqui para com isso tá beleza para parar rapaz pessoal ligou nitro lá velho trabalhando ele deu duas ele deu pt em duas viaturas né mano foda pode eu segurei aqui para você chegar e aí tu aí ó tá andando devagar o cara ligou o nitro do nada só pra eu não tenho lá ó lá tá vamo lá ó ó eu ligar o giroflex aqui você pode ligar o giroflex calma aí o negócio é o seguinte galera jogada aqui ó ó moto em opa 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 quer que eu dou uma volta aqui vou vamos dar uma volta aqui embaixo vamos vamos vai por aí então vai por aí desce aí desce aí é vai que nós vamos pela frente pode ser esse banco aqui do lado aqui ó o cara aqui ó o cara aqui ó estranho hein o jovem o jovem tá ouvindo aí irmão tá ouvindo aí irmão vai lá aqui segura o cara que a gente vai chegar a moto ali o jovem tá ouvindo aí e aí budinho o jovem tá ouvindo irmão aí vai se chegar alguém que agora me metralhar não não vai não aí não aí o meu e caiu 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 já caiu já caiu bora 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 caiu caiu e muita gente quer jogar na cidade o cara fica ficar no servidor pô e já que eu vou seguir vocês estava querendo ir vai na frente aí pode morrer cair coisa incrível Bob e o que coisa incrível a viatura tá inteira então fazer o Fala não fala nada né Ué eu percebi que a só a moto ali na frente tem uma moto aí na frente Ó vamos só dizer para mim a mídia não para o na roupa espadas para cómodo vambora 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 pode acelerar ó ó da p*** lá o que foi certinho aí só deu o toquezinho para gente irá mais rápido ó cara tem informação dos disparos aí Desce. Olha a moto, hein. Será que foi a moto? Não sei, mano. Desembarquei. Ele passou por aqui, olha. O carro preto. Olha o carro preto aqui, olha. Olha o carro preto. Olha a estação de espadas, Copão. Eu vou passar e depois voltar, hein. Pode ir, pode ir. Ele entrou para dentro da loja. Entrou a loja de armas ali. Tem a característica dos mesmos? Pode voltar. Visual do veículo preto em frente à loja de arma, Copão. Olha o cara aí, olha o cara aí. O cara armado ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos encostar, vamos encostar, vamos lá. Encosta aí, Joe. Encosta aí, levanta a mão. Vai, todo mundo. Vai, Joe. Sai da loja de arma aí, sai da loja. A mão para cima. Vai, parede, parede, parede. Você está vindo para cá, para quê? Parede. Pô, encosta lá, Joe, Bob. Estou dentro do carro preto possivelmente, hein. Parede, cidadão. Você é surdo. Vai. Pode desembarcar. A outra equipe aí, ó. Verifica o veículo preto, por gentileza aí, da Rádio Patrulha. Ih, rapaz, deixa eu... Só tem mais dois. Mais dois dentro da loja. Aí, levantou a mão, levantou a mão. Pode embarcar. Embarca também. Acho que tá de boa, acho que é o Anto, né? Só toma cuidado aí. O Bob gritou aí no cupom. Pode algemar? Ah, não, não. Algema, não. Na parede. Dos outros, não. Ah, tá porra. Tem um, não. Tem... Grit, tá porra. Embarcando, tá. Possivelmente, pode ter gente mais na loja. Tem que alguém lá verificar. Boa tarde. A loja tá limpa. Tá limpa, tá limpa a loja. Tudo certo. O Anto é o que mesmo? Coronel. Opa, coronel. É o senhor que tá aqui? É sim senhor, capitão. Só um minutinho aí, ô jovem. Ah, tá. Você tá com quem aí? Beleza. Positivo. Aquele outro que tá de colete ali tá com vocês também? Eu não vou falar nada que alguém tirou pra minha porta. Tranquilo. Mas ela tá inteira aí, pô. Ok, eu vou tá só conferindo a documentação dele e já vou tá liberando vocês aí, tá? Pode abaixar o braço todo mundo aí, pessoal. Tá. Ô de verde. Positivo. Ô de verde. Aguenta as pontas aí que eu já vou te revistar aí, ok? Que que é isso, mano? Pode ficar em pé aí, jovem. Pode ficar em pé aí, jovem. Fica de pé pra mim, por favor, tá? Ok, jovem. Tudo bem com o senhor? Pode aparecer. Isso. O melhor agora é vendo o senhor aqui na cidade. Só vou conferir a sua documentação, ok? Como é que é o nome do Luiz, mano? 504. Zedal, velho. É muito falado. É o xereking. Tá, peraí. Tudo bem com o senhor, jovem? Tudo bem com o senhor, jovem? Tudo bem com o senhor, jovem? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Rapaziada. Novamente, eu tenho que ficar bem aqui do lado do... Opa, meu Deus. Tava sumido aí. Do lado aqui pra poder... Qualquer coisa, né? Eu tenho que estar aqui do lado da portinha, sua rodinha. Descansou? Então, eu tenho que ficar aqui do ladinho aqui pra abrir a porta. Eu deixei a porta aberta, mas alguém fez a brilhante ideia de tirá-la. Mas conseguiram colocar aqui que cada um leva uma chavinha de fenda aí, mas... É de boa. Pode virar de frente pra mim, jovem. Estão tornando... Sentido de cidade. Você tá dispensado aí, só uma abordagem de rotina? Eu queria que o senhor viesse aqui e recompeste naquele veículo. Só pra conferir de quem que é o veículo ali. Beleza. O que é o nome daquele veículo? Tá descendo aqui, jovem? Beleza. É uma rotina. Beleza. Ô jovem, só um minutinho aí. Tá no nome de quem? Ahn... Desconhecido. Desconhecido? Como assim, velho? Ele tava dentro desse carro? Sentido de trancamento. Tava. Tá, então faz o seguinte, o Killer. É o que tá dirigindo a VTR, né? Ô jovem, você sabe de quem que é o dono desse veículo aqui? Mas ele tava dentro. Pega a direita e vai com a água. Voltou ao outro sentido. Ele tava dentro. Positivo. 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 Você tá dispensado aí. Vê se você consegue... O veículo tá trancado, Killer? Marca adiante. Pode estar. Tá trancado? Tá. Leva lá pra DP. Vamos prender o veículo. É... roubado. Positivo. De novo. A porta foi arrombada. Então, esse cara aí é um... É um bandidinho. Positivo. Uhum. É, mas tem alguma coisa estranha, porque esse cara aí... Já avisa que a 103 tá indo em QTI. Prata? Ah, tá. Já vi. Não, 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 Quira. Lá na garagem. Pode deletar essa porra. Positivo. Apreende ele lá. Apreende ou só deleta? Não, não, não. Não, não. Deleta ele aí. Apreende, né? Entendi o que tá aqui. Ué, mas liberou o cara? Qual cara? Ele tava dentro desse carro. Sentiu do eclipse. Não tinha ninguém dele. O que ele falou que era... Era ele que tava no carro. Ele saiu de dentro do carro. Eu vou pegar um colete. Ele saiu de dentro do carro? Saiu de dentro do carro. Luiz que falou. Ô, Anthony. Passou pra rua debaixo do eclipse. Mas o moleque não tinha nada, mano. O moleque não tinha uma arma. Não tinha... Ele tava com o registro de arma direitinho. Não tinha passagem, nada. Tem antecedentes, né? A gente não viu o moleque descendo do carro. Eu não vi, mano. Também não reparei, não. Tô falando que eles tão... Eu não tô falando que eles tão mentindo, entendeu? Mas como é que eu vou... Eu vi. Você viu ele descendo do carro? Aham. Tá todo mundo aí. Tá trancado. Tá trancado, né? Meu Deus do céu. Que isso? Tá travando muito. Que isso, mano? Não tô batendo, não. Ó, voltou. Mas quando for sim, reduz. A melhor coisa... Não, mas eu tô devagar. Por isso. Vocês tão com o Giroflex ligado aí? Tá. Não, é a... Pode querer. Vamos embarcar. Pô, mas calma aí. Esse cara... Para ali, ó. Eita, passou uma motofroada, hein? Vou acompanhar essa outra motofroada. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. É, mas você entrou na motora, mano. Vai, Bob. Calma, calma. Ele tá de cima, velho. Volteu sim, espera. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Quer esse caminho da esquerda aqui? Só porque o cara poderia ir na camada de baixo, porra. Olha ele lá em cima, lá. Só acelera. Tem uma visão. Negativo. É isso mesmo? Esse... Esse aqui? Parece a corvia, viu? Tem. Ah, tá escondido numa moita. Ah... Vou colocar... Vambora, faz a macha na viatura aqui. Espera aí que ele tá escondido numa moita. O que que é? Ah, mano. Muito delay, muito... Foda. Pra mim, você tá regaçé. A galera que vê a live, acho que tá batendo, tá ligado? Eu não tô batendo, não. Eu vou desligar. Eu tô ligado, mas é porque a galera que vê a live, acho que tá batendo. Tem. Tem um cara morto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Para aqui. Para que o cara tá morto aqui, ó. Tá. Vou deixar você desembarcar e vou continuar. Porque aqui... Não pode deixar o carro. Tá lá na frente. Vai reto, vai reto. Tá mais lá na frente. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, é aqui. É aqui, ó. Não precisa... Não, ele falou que é aqui na frente. É aqui na frente. Ele tá lá na frente. Na frente? É, o cara correu, pô. Correu, correu. Deve ser essa moita aqui. Aproveita. É porque a viatura estragou. Correu. Vê se é, vê se é eu que tô coisando. Então, mas para mim ele falou que é para ir reto. Por isso que eu fui reto. Olha onde que tá o águia lá. Jota, conserta a viatura pra mim aqui. Já começou errado, já. Tudo na contramão. Não, mas é porque... Cadê? Para aí, vamos procurar esse cara. Tá lá na frente. Embaixo da ponte. Embaixo do águia lá. Vou sair aqui pra ficar melhor. Se esse cara não morreu, ele não morre mais. Sai nessa moita aí na frente. Moita. Entra no P1 aí pra mim arrumar ela. Sobe no P1 aí, Hugo. Tá aqui. Tá onde? Calma aqui, calma. Tem que checar. É um cidadão, tá bem? É um cidadão. Tá bem? Tô, tô ferido. Levanta. Deixa eu ver se consigo. Vambora. Acharam o cara? Vou andar nas costas. Levanta a mão. Vai, sai lá pra rua. Levanta a mão e vai andando pra frente. Vai. O vagabundo tava escondidinho. Tá, mano. Tá machucado. Tá mancando, tá machucado. Ah, beleza. Beleza, beleza. Show. Tá na mão o vagabundo, galera. Tava escondido lá na moita, mano. O cara queria dar um de mendigo, morando embaixo da fonte, porra. Vai, vai, vai. Mandei parar. Vai, continua. Continua. Anda. Já era, rapaziada. Menos um aí, ó. Pra onde? Pra frente, filho. Só anda. Reto, reto. Não deve ser pular nada não. Vai reto. Vai parar aí mesmo. Para aí. Quem foi que chegou aqui primeiro? Pera, que a gente tem que continuar, né? Vamos dar o quê? É o... Vamos continuar aí, ó. Vamos dar uma abordagem aí. Pra vocês chegarem aí. Fuga não dá cadeia, direção perigosa, não dá cadeia? Os caras estavam falando, mas outro dia aqui... Ô, Alexandre, tá na escuta? Quer ver. Direção perigosa, como é que funciona? Abre as pernas aí, pra gente revistar, hein? É, dá uma vista aí, dependendo... Se ele já estiver envolvido com alguma outra... Algum outro crime de trânsito, infração, na verdade. Você pode estar revogando a licença dele. E apreendendo a moto. No caso aqui, esse cara que dá a moto, o que você sugere a gente fazer com ele aqui? Pegar a moto dele lá. Olha, como ele acabou de agir da polícia também... É, dá... Recolhe a carteira de motorista dele. Positivo. E dá a multa por direção perigosa. Sem revogada, tá bom? Tá bom. E você vai tomar uma multa bem baratinha aí, de 3.500, tá bom? Nossa senhora, não precisa disso não. É só o senhor parar quando mandar parar, né? Ah, eu não ouvi. Não ouvi. Não ouviu não? Aí você ficou cortando a... O sinaleiro todo. Ficou desviando os carros, quase se matou. Aí você não ouviu nada. Foi tudo à toa. Não vi não, senhor. Tranquilo. Deixa eu mudar só o seu histórico aqui. Ô, Steve, coloca ele... Verifica tudo aí. Na hora que você terminar de verificar, coloca ele na VTR. Vamos levar ele pra DP. De lá a gente já recolhe a habilitação dele e passa a multa pra ele. A gente libera ele de lá. Vocês conseguiram achar a moto do engraçadinho? A moto do mesmo explodiu, Steve. Positivo. Você já... Já revoguei a licença dele e já... Dei a multa no mesmo. Positivo, pode estar desalgemando ele. O mesmo aqui já foi feito por tráfico. Tráfico também. Tráfico. Dois tráficos ele puxou, hein? Positivo. Ô, jovem, tá ouvindo a gente falar com você aí? Tô. Aí é critério seu, né, mano? Acho que você tem que dar amor à sua vida aí, demorou? O jeito que você tava andando na cidade aí, mano? Cê deu sorte de não morrer e quebrar a cara e partir dessa pra outra, demorou? A gente tem que levar ele pro hospital aí, mano. Então tenta usar sua moto com mais cautela aí, tá? Tem que levar ele pro hospital, pô. Tá? Com a perna aí. De boa. Tem um bom dia e expõe sempre da polícia militar. Estragou seu dia por causa de bobagem aí, ó. Qual que é a viatura do Gustavo? Qual que é? Bora, mano. Eu quero ir pro farm. Tem que levar esse cara pro hospital, cara. O cara não quebrou a perna. Deve ser... Deixa ele. Ficamos a rua, rapaz. Pra que ele se foda. Fica manda ele ficar dando fogo da polícia. Ele que se foda. Fica dando pinote. Vamo lá. Passa bem devagarzinho aí. Passa bem devagarzinho aí, ó. A viatura atrás da outra. Bem devagarzinho na praça. Vamos ver o movimento aí. Tá certo aqui. Agora começou a voltar, mas tá sumindo também. E aquele cara de fuzil ali, mano? Você viu o cara? O gari? Pera aí, pera aí, pera aí. Tá aparecendo o carro. Pode desembarcar tudo ali. Pode desembarcar. O lixeiro lá, ó. Ele tá querendo vazar. Ele tá querendo vazar. Calma, calma, calma. Manda ele encostar lá. Ele tá querendo vazar. Vazou. Vai lá, vai atrás dele. Não vai atrás dele. Não vai atrás dele. Ele guardou? Cadê? Cadê o cara? Não sei se eles conseguiram pegar. Tá aqui comigo. Ele tá de rodinha. É o killer. O killer. Cadê o killer? Você é rodinha, tem que ficar do lado do carro ali. Ele tá ali. Tá aqui comigo aqui, ó. Mas libera ele não. Manda ele vir. E aonde? Porta-mada trancado. Tá aqui. Cuida aqui, calma. Agora me segue aqui, hein? Ô, migão da moto vermelha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desce da moto aí, por favor. Desce da moto aí, por gentileza. Vou levar sua bike lá, pode ir. Quem que é essa motocicleta vermelha? Leva lá, por favor. Pessoal, dá um time aí. Quem que é essa motocicleta vermelha aqui? Ah, você subiu sem querer e colocou o capacete? Encosta na viatura ali atrás. Encosta na viatura ali atrás. Tem gentileza ali. Ô, Bob. Oi. O veículo é do tal de poderoso castigo. Conhece? Não. Calma aí. Vira pra lá, jovem. Vira de costa pra mim aí, vai. Você tem B.O. aqui na cidade? Você tem B.O. aqui na cidade? Você tem passagem alguma coisa? Carra ali. O que, mano? Deixa eu te fazer um negócio. A gente tá em patrulhamento aqui na cidade e a gente viu aquela motocicleta andando aqui na praça. Já é a terceira vez que a gente tentou pegar essa motocicleta aí. Aí você sobe na moto e coloca o capacete e fala que foi sem querer. Que papo de homem é esse? Não, agora foi sem querer. Vou ficar de frente aí. Ah, tá. E você tá de que aqui na cidade? Você tá a pé? Entrega a minha identidade aí, por gentileza. Tá aqui. Você tá a pé? Você sabe de quem que é a moto vermelha ali? Não. Por que que você guardou o negócio no carro ali? O que que você guardou lá? Vou puxar a placa aqui. Demorou, irmão. Segue seu caminho aí, vai aí. Acabei de chegar aqui na praça. A gente viu alguém mexer nele ali. Foi você? Você parece que tá com fuzil nas costas. Vou fazer a segurança aqui pra ninguém passar perto. Ô jovem, boa jovem. Boa tarde. Eu sou do que? Ô jovem. Ô Bob. Tá tendo roubo de veia. É que? Não me ouvi nem jovem. Me falaram que tá tendo. Me falaram que tá tendo aqui no radio. Eu vi aqui agora na radio. Deixa eu fazer pergunta. Você trabalha de que aqui na cidade? Cidadão, cidadão. Se afasta, cidadão. Se afasta. Se afasta o local aqui. É o que? Não, eu queria matar. Afastei, afastei, afastei. Ô Jonathan, entra na viatura aqui. Bora. Aí, só com o capitão. Você trabalha de lixeiro, tá? Deixa eu te falar. Na hora que a gente passou aí, cara, se eu não tiver enganado, eu vi você com fuzil nas costas. Eu vou te perguntar só um negócio. Você passou o fuzil pra quê? Ih, poderoso. Passa aqui no lixo aí, poderoso. Olha, eu vou te falar só. Eu vou ser bem sincero pra tu, irmão. É melhor tu dar a letra, porque eu tô com a GoPro na cabeça, porque todo mundo tá vendo o que que você fez. Ou tu dá a letra, ou eu vou te enrabar feio aqui na cidade. É melhor tu dar a letra. Ah. De pra quem que você passou o fuzil? Se você fez a merda, você tem que ser homem pra assumir seu B.O. Tá certo. Você quer pagar de louco? Você quer dar um de loucão? Seja homem e assume seu B.O. Eu vi você com fuzil nas costas. Eu quero saber pra quem que você entregou essa porra. Cara, você deve estar me confundindo. Eu juro pro seu, eu sou novo na cidade. Eu juro pro seu, eu não tenho nada a ver. Eu não sei nem de quem que é aquele carro. Esse carro é rápido. Que carro? Que carro que é que você tá falando? Aquele carro rosa. O cara tava falando ali que eu tava colocando coisa no porta-mala, mas não era eu. Eu tô falando na cidade. Demorou, demorou. Fala cidadão. Demorou. Tá certo. Você vai esperar do lado do carro rosa ali. Fica do lado do carro rosa e espera lá. Tá certo. Tá certo. Pode revistar aí se tu quiser, mano. Ó. O cara tá se oferecendo pra revistar, cidadão. Ô meu jovem, não tá me vindo. Faça favor. Ô jovem. Tá me ouvindo? Cidadão, dá ralo, cidadão. Rala. Deixa eu te fazer uma pergunta. De quem que é esse veículo rosa aqui? Pode me revistar aí. Cidadão, não curta essas paradas não, cidadão. Rala daqui, vai. Vai, vaza. Se abrir o porta-mala é meu, perra. Aqui eu tenho um cara bem parecido com isso. É que eu tenho um cara bem parecido com isso. Acredita? Eu vou ver aqui. Se eu conseguir abrir o porta-mala. Tá. Ô, amigão do cabelo verde, você tá precisando de alguma coisa, jovem? Não, senhor. Segue seu caminho pra gente terminar a abordagem aqui. Vai lá. Você falou pra mim que tava desempregado. Por que você não vai procurar um emprego, irmão? Porque eu sou vagabundo. Aqui na praça você não vai achar não. Ah, você é vagabundo. Você é vagabundo, você tá com uma pistola na cintura, um taco de beijo nas costas e você acha que vai ficar assim. Vai procurar um emprego, irmão. Você vai acabar arrumando confusão na cidade. Vai por mim. Cara, acaba que não é meu esse carro aqui. Você acredita? Não é meu. Não consigo abrir. Ah, entendi então. Esse carro não é seu, né? Não é meu. Pensei que fosse. Até parece até, mas não é não. Entendi. Imposto do lado. Você conhece aquele rapazinho ali, ó? Aquele... Esse rapazinho do lado. Com roupa de lixeira. Não, eu nunca nem vi quem é. Como é que você se chama, meu parceiro? Marcelo. Marcelo, não. Tô conhecendo agora. Satisfação, poderoso. Oi? Tá, ok. É o seguinte. É o seguinte. Se a gente chamar o mecânico aqui agora e abrir essa porra desse porta-mala aqui. Você me garante que não tem nada de errado no porta-mala desse veículo. Quem? Quem? Ele? Tô perguntando pra todos os dois. Não, o cara não é meu não, esse cara. O cara que parece meu, mas não é meu. Ah, tá. Ah, entendi. Tá ok. Tá, só um minutinho aí, tá? Mas não precisa chamar o rapaz não, porque acho que vai perder tempo. Eu acho. Vai ser filho da mãe na bala. A gente vai perder tempo? A gente vai perder tempo? É, porque não é meu. Ah, não é só, não é só. Se eu checar a placa do veículo... Se eu checar a placa do veículo... Se eu checar a placa do veículo, eu vou descobrir quem que eu vejo. Então, sim. Verdade. O rapaz aqui, ó. A gente viu o rapaz colocando alguma coisa aqui no porta-mala do carro. Só que ele não tá querendo assumir que foi ele. O quê? Não é possível? Deixa eu dar uma conferida aqui pra vista. Então me prova tipo eu. Me prova tipo eu. Deixa eu ver. Eu tô com a chave reserva. Se afasta, vai. Se afasta. Vai, vai, vai. Opa aí. Desculpa aí. Você tá com a chave reserva? Fica... Aguenta aí, meu Jonas. Tá bom. Aguenta as pontas aí. Vou olhar aqui. Pera aí. É meu. É o meu, porra. Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tá. Vou ver aqui o porta-mala aqui. Calma aí. Pra ver o que esse rapaz colocou aqui no meu carro. Acho que ele não colocou nada. Você quer olhar aí, polícia? Ô, meu jovem. Deixa eu te fazer uma pergunta. É meu. O carro é seu, né? É meu. E quem que colocou essa pistola de combate, essa granada de fumaça e essa carabina especial aqui dentro? Aí rodou, hein? Esse cara aqui, ó. Você é louco, velho. Que coisa ruim. Tá ok. Não, tá maluco. Ô, Steve. Verifica o porta-mala do veículo aqui pra mim, com gentileza. Se afasta, vai. Vou fazer a verificação aqui. Vazou? Positivo. Tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Tá vazio. Ué, cidadão correu? Cadê ele? Positivo. Positivo. É, você tá meio engraçadinho na cidade aí. Ô, meu jovem. Eu vou... Como é que é o nome do senhor? Marcelo. Ô, Marcelo. Eu vou pedir desculpa pro senhor pelo inconveniente aí. Ó, o senhor pode continuar com o seu trabalho. Toma cuidado, porque a cidade tá bem perigosa aí, viu? Você tá a pé? Você tá com algum veículo aqui na cidade? Cara, eu só tenho essa bicicleta aqui, ó. Tô novo na cidade. Vamo lá comprar fora. Sem nada, hein? Sem nada, hein? O Ota achou que tava cheio de arma ali dentro e vazou, velho. Beleza, meu jovem. Vai lá, bom trabalho. Segue seu caminho aí. Caminho aí. Vamo aí, mano. O carro dele tá vazio. O que que aconteceu com o Ota achou que tava cheio de arma e vazou? Não, não. Eu queria só dar uma... É a única coisa que eu tenho. Só passar um sushi nele aí. Eu te dou um carro, porra. Você quer? De presente eu te dou. Bora, bora. Te dou um carro de presente, umas ideias do cara. Outra ideia. Existe isso agora. Aquele cara, ele era a polícia, né? Ele foi exonerado? Falaram que sim. É tatuado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.